O Dudu não, o Dudu, ele veio pro Palmeiras, ele, que nem eu vi um cara falar, não tinha que chamar Era Crefisa, chamar Era Dudu, porque o Dudu veio, a Crefisa tava lá já, mas não era essa Crefisa que o pessoal fala, que era Crefisa, então ele veio numa época que o Palmeiras tava, tinha caído, depois quase caiu, e aí ele, acho que o Dudu, ninguém queria, exatamente, e aí ele veio numa época que ele deu, virou a chavinha, A partir dali, nenhum time foi campeão igual ao Palmeiras, ninguém foi tão campeão igual ele, no futebol brasileiro Mas não é seu ídolo Ah, ele não chega a ser um, eu não considero ele um ídolo, falar, tipo, fiquei triste quando ele falou que saiu, fiquei, puta que pariu, falei, não, Dudu saiu do Palmeiras, não Mas depois que falaram que ele ia ficar, que o assessor dele disse que ele ia ficar, porque o Dudu não tinha falado nada até então, na verdade, isso mudou alguma coisa pra você, isso, o que aconteceu, abalou a imagem dele pra você, ou você É, eu acho que o pior talvez foi ele ter procurado cruzir, ele querer sair, demonstrar interesse em sair, eu acho que isso... É que a gente não sabe os bastidores ali, que não contaram, porque tem, deve ter alguma coisinha ali que a gente não sabe Talvez, talvez Do cara que falava, putz, eu quero sair, aí tem gente que falava, ah, ele não sabe do tamanho que ele tem no Palmeiras Como não? Não é possível, né? Ainda mais no dia que ele apareceu lá, a torcida, tudo gritando o nome dele Sim Mas ele ter partido dele, sair do Palmeiras, tipo, pega no coração do palmeirense, né? Fala, também não quero mais também É, mas a torcida meio que já perdoou ainda, né? Já, aí ele volta, joga bem ali Mas pra você especificamente, isso, o quanto que isso abalou? Assim, no dia, eu fico, não, agora também não quero mais não, mas agora já passou Já passou pra você também É, se eu não queria mais, eu falei, agora vai Não, mas pode voltar, pede desculpa aí É jogador, não adianta É Tem essa de... E é um bom jogador, a gente sabe que ele pode entregar, né? Esse que é o ponto também Jogar igual ele jogava? Difícil Difícil Mas eu acho que pode ser um cara que entra ali e faz uma bagunça ali Difícil Você tem alguma camisa dele ou não? Não tenho Compraria? Acho que não Você não compraria uma camisa? Não por conta disso, porque não é aquela coisa que o André falou, não é um negócio que você explica Tipo, eu... O Veiga eu tenho, eu falei, eu quero, vou pôr o nome Eu fiquei entre o Gustavo Gomes e o Veiga Aí por conta dessa coisa do Veiga, palmeirense e tal, então... Você tem poucas camisas com nome Com nome, tem do Veiga, do Valdívia Esse é o ídolo master Então, e o Valdívia também, o que o Valdívia ganha no Palmeiras? Isso também E eu gosto mais do Valdívia do que do Dudu Eu gosto muito do Valdívia E ele não ganha nada, só o Paulista e a Copa do Brasil Só, mas é aquele cara que... Sei lá, às vezes identifica, não adianta O torcedor dos outros times odeia ele Ótimo É aí que eu gosto Porque eu acho que o jogador, o torcedor do outro time não tem gostado do meu jogador Claro que não Tem que odiar ele Valdívia, então, é pra você ídolo? É seu ídolo Ah, não chega a ser um ídolo, mas é um jogador que eu gosto muito Ele tá abaixo do Veiga na sua prateleira? Tá Tá Assim, que eu sou muito, é Marcos, Evair, esses caras, sim Marcos, Evair? Evair Veiga depois? Ou tem mais algum outro jogador nesse balai? Galeano, né, claro Galeano? Desse time atual do Palmeiras, então, o maior ídolo pra você é o Veiga Ah, é o Veiga Veiga e Gustavo Gomes Que eu acho que são os caras que... Os dois empatados em primeiro ou... Ou o Veiga... Não, pode o Veiga, pelo fato da família palmeirense, acho que ele tem um pontinho a mais Mas o Gustavo Gomes também, além de ser um craque É E ele não foi embora do Palmeiras, também teve proposta, ficou Sei lá, é um cara assim que eu respeito, o cara é É É o meu, eu acho que é o Gomes, do elenco atual É, eu acho que o Gomes, o cara é o que você falou, o cara ficou Ele teve uma proposta, tudo bem, a gente também não sabe se a Leila que falou que não, você não vai sair É, a gente sabe os bastidores, né, mas tudo que chegou pra gente, né, então Todo mundo chega, a proposta sai, geralmente, né, então o cara que fica tem que valorizar, né Tem Ainda mais que ele ia lá pra Arábia, pra esses lados, é dinheiro Ele ia ganhar muita grana, cara, é muito dinheiro Mas tá bem aqui, tá ganhando bem, com certeza esse cara ganha bem Tá ganhando título, fala, vou embora agora pra quê? Sim